E aí segundinho, tô te esperando aqui ó, na Rússia, nesse friozão, parece a Rússia, mas não é. Eu tô em Dublin, na Irlanda, e hoje nevou, como não nevava, ó o vento, ó o vento! Essa noite nevou, como não nevava, há quase 40 anos na Irlanda. Meu nome é Matheus Pereira, mais conhecido como Curioso e o Mundo, no Facebook, Instagram, YouTube. Mas hoje eu tô aqui pra falar do segundinho, né? Que já percorreu tantos países aí, tantos caminhos, conhecendo tanta gente, tantas personalidades. Ô Nauro, bem que eu gostaria de um dia também tá aí junto contigo, na carona, conhecendo tantos lugares, descobrindo tantas curiosidades. Mas vamos falar do segundinho, porque o que eu quero mesmo é ver ele na Rússia, isso mesmo! E por isso eu tô aqui, nesse frio danado, menos 2 graus, com a mão congelando, pra pedir a tua ajuda. Vamos levar essa expedição pra Copa da Rússia, e pra isso a gente conta com a tua ajuda nesse financiamento coletivo. Vai lá, clica no link, qualquer ajuda é bem-vinda. Vê esse azulzinho percorrendo, Moscou vai ser demais! Nauro, e olha só o que eu encontrei nessa neve. Esse aqui é do tempo de segundinho, é da mesma época que ele, são da mesma geração. Olha aí ó, coberto pela neve. É isso aí pessoal, não perde tempo, vai lá, participa e vamos lá! Segundinho na Rússia, na Copa da Rússia! É isso aí, boa sorte pro segundinho e pra todos nós. Até uma próxima, tchau, tchau!